É gratificante o fato de ter todos os jogadores à disposição. Isso também nos dá a possibilidade de poder modificar a equipe de acordo com algumas circunstâncias. Então a gente ainda vai estudar bastante, vou discutir bastante aqui com o Gustavo para a gente ver a melhor equipe ou a melhor forma de estar atuando no domingo. A ideia é não trocar muito. Eu penso que é importante que a gente possa ter uma sequência, mas claro, a gente trabalhar essas variáveis, pensar em relação a isso, porque a gente sabe que o futebol é dinâmico, o futebol muitas vezes ele modifica e claro, é natural também que as equipes acabem estudando bastante a gente e em determinado momento a gente tem que ter saídas. Penso que a equipe inteira do Santo André nos preocupa, né? É uma boa equipe, uma equipe com uma grande qualidade, uma equipe que teve um empate nos seus domínios no primeiro jogo, porém demonstrou a sua qualidade jogando fora de casa, num jogo difícil, nós jogamos contra o 15, a gente sabe que uma equipe do 15 é difícil ser batida, então isso demonstra a qualidade que a equipe do Santo André tem. Os próprios números também demonstram isso, né? É uma equipe que faz bastante gol, uma equipe que joga de forma rápida, sai com um ataque, com uma variação rápida, com uma chegada forte no gol, então a gente tem que estar bem atento e muito bem posicionado para que a gente não possa ser surpreendido. Não é o local de treinamento deles, né? Eles não estão totalmente habituados a atuarem lá, então acaba de uma certa forma saindo dos domínios, né? E quando eu falo dos domínios, existe uma questão de dentro da tua casa você se sente à vontade, você comanda a tua casa, você conhece cada buraco do campo, você conhece as referências que eu costumo colocar que é um dos itens mais importantes quando a gente atua dentro de casa, as referências que a gente tem dentro do campo de jogo, né? Então, claro, sem dúvida, acaba sendo um item positivo para a gente o fato de eles não poderem estar jogando dentro da casa deles. O fato de estar contando com esses meninos que jogaram aquela decisão acaba tendo um peso até positivo, porque sabe que a derrota é amarga, né? Então, talvez eles aprenderam assim da pior forma, com o vice-campeonato. Então, penso que eles adquiriram experiência durante esse ano todo, sabem as dificuldades que é disputar uma final, sabe como é ruim ser vice-campeão, né? Então, a gente procura trabalhar de forma positiva em relação a esse resultado até que eles tiveram no passado, né? Pois já são acostumados, já sabem que se errar vai pagar e paga muito caro. Mas eu vejo esses meninos tranquilos, né? Bem conscientes da atual situação que a gente vive no momento e esperamos que eles consigam colocar tudo isso em prática nesses dois jogos no final. A gente conhece a força que a torcida do Botafogo tem, né? Demonstrou isso no último jogo com a gente aqui. E a gente precisa, necessita, e a gente sabe que a gente vai ser amparado com ele já nessa partida de ida lá em São Caetano. Isso é importantíssimo pra gente. O Gustavo é o cara que me puxa a orelha, né? O tempo todo. Então, ele é o cara que me chama a atenção. Eu costumo brincar que o trabalho ali de auxiliar, o trabalho dele ali de scout, é um trabalho que é 24 horas. Às vezes eu brinco com ele, eu ligo pra ele meia-noite, troco alguma informação e falo, pô, você não dorme, cara? A namorada dele às vezes briga comigo, porque eu não dou espaço pra ele, ou ele tá analisando o jogo, ou ele tá vendo o vídeo, ou ele tá vendo alguma situação, ou ele tá vendo alguns futuros jogadores, ou seja, ele tá o tempo inteiro ligado, né? E em questões táticas também, né? E como eu digo que ele, muitas vezes, ele puxa a minha orelha, porque é interessante, nessa situação de você ter alguém pra estar trabalhando do seu lado, não seria interessante ele estar sempre concordando comigo, é o que mais me chama a atenção. Não, ele tá sempre, sempre não, mas muitas vezes discordando de mim, e me chamando a atenção pra algumas variáveis, pra algumas situações que podem acontecer, ou alguns itens que a gente pode estar colocando a mais da nossa equipe, né? Eu penso que é dessa forma que a gente faz uma equipe completa, se hoje o Botafogo consegue chegar numa final da Copa Paulista, ela é justamente em virtude desse trabalho, dessa comissão técnica de todos, né? De uma forma muito unida e competente, em relação à realização desse trabalho. Então, eu digo que são grandes profissionais, que com certeza terão um grande futuro dentro do futebol. O Santandré é uma equipe que não tá no final por acaso, né? Uma equipe altamente qualificada, que tem jogadores experientes, como o Rodriguinho, que foi vice-campeão paulista pelo Santandré, atuou pelo Fluminense, você tem o Maicon, que é revelado no Palmeiras, jogou fora do país, jogou pelo Flamengo. Então, é uma equipe que já tá sendo preparada pra disputa dessa Série A2, que é uma competição de alto nível. Uma equipe altamente qualificada, que a gente... Não vou passar aqui os detalhes, nem o esquema tático, que eles possam atuar, pra não dar armas pro adversário, mas é uma equipe altamente qualificada, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Até porque é uma decisão, e todo cuidado é importante, né? E aí,